VITAL É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim Mas VITAL comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total VITAL e sua moto, mas que um lião feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo o que ele sempre quis VITAL passou a se sentir total, com seu sonho de metal VITAL passou a se sentir total, com seu sonho de metal VITAL passou a se sentir total, com seu sonho de metal VITAL passou a se sentir total, com seu sonho de metal VITAL Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital É caravana do amor, então pra lá também se caminhou Ele foi com sua moto e de carro, era baixo astral Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital VITAL VITAL e sua moto, mas que um lião feliz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital VITAL e sua moto, mas que um lião feliz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital VITAL e sua moto, mas que um lião feliz VITAL e sua moto, mas que um lião feliz Estou no meu quarto esperando que algum fato emocionante venha a ocorrer Assisto muito sério desses filmes de mistério que não fazem mal Em qualquer canal que eu ligue o morrão mal E a tarquisa vai passando e eu espero o tempo todo pela hora de estar com você Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Mudei o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Estou brincando no meu quarto esperando que algum fato emocionante venha a ocorrer Assisto muito sério desses filmes de mistério que não fazem mal Em qualquer canal que eu ligue o morrão mal E a tarquisa vai passando e eu espero o tempo todo pela hora de estar com você Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Eu digo o seu nome, olho para a tarquisa Eu digo o seu nome, olho para o telefone que não dá sinal Como é o culpado Eu tenho andado sério, preocupado Você não liga, o morto é o culpado Eu tenho andado sério, preocupado Você não liga, o morto é o culpado Eu tenho andado sério, preocupado Você não liga, o morto é o culpado Eu tenho andado sério, preocupado Você não liga, o morto é o culpado Olê, olê! Olê, olê! Olê, olê! Amor sem palavras, cinema mudo Não falo nada, você sabe tudo A noite chega, me dá um toque Melancolia, não dá ibope Eu tenho que aprender a dizer tudo que eu sinto por você Eu tenho que aprender num desses seriados de TV Olhe, 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 olhe Oh, 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 oh Amor sem palavras, cinema mudo Não falo nada, você sabe tudo Oh, 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 oh A noite chega, me dá um toque Melancolia, não dá hipop Oh, 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 oh Eu tenho que aprender Num desses seriados na TV E aí, e aí, e aí, e aí Vale, vale, oh, 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 oh Uma Boa Boa Uma Boa Uma Boa Uma Boa Amém Desce daí garoto, se não atiro em você Por que cê não mostra que é homem? Por que cê não tenta correr? Qual é seu barda? Que papo careta, só tá tirando chifra com a minha lambreta Qual é seu barda? Que papo careta, só tá tirando chifra com a minha lambreta Também seu barda eu me rendo, eu reconheço que sou marginal Eu colo nas provas da escola, eu gosto de ver no frontal Qual é seu barda? Que papo careta, só tá tirando chifra com a minha lambreta Qual é seu barda? Que papo careta, só tá tirando chifra com a minha lambreta Polícia é fogo, meu chapa, combate, crime de candade Prende os garotos de moto, pra moralizar a cidade Qual é seu barda? Que papo careta, só tô tirando chifra com a minha lambreta Qual é seu barda? Que papo careta, só tô tirando chifra com a minha lambreta Qual é seu barda? Que papo careta, só tô tirando chifra com a minha lambreta Qual é seu barda? Que papo careta, só tô tirando chifra com a minha lambreta Qual é o seu barco de pacaeta? Só tô tirando chifra com a minha lombretta Qual é o seu barco de pacaeta? Só tô tirando chifra com a minha lombretta Qual é o seu barco de pacaeta? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí